Mais dois aqui para ir para cá, mais para cá, amém, glória a Deus Dá um microfone aí para um, eu vou dar o outro aqui para ele Oi Boa noite, irmão, braço baia Estou muito feliz por ter vocês aqui em casa, viu? Para estarmos juntos, nos alegramos por essa vitória que a gente conseguiu Que o Senhor nos deu, né? Na verdade, essa vitória E sou muito grato por vocês estarem aqui hoje, morando conosco, viu? Eu vou ler aqui em Salmos 37, versículo 5 E assim, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará Então, irmão, esse versículo fala aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Eu me sinto grato porque eu cheguei aqui na ponte com sete anos Não, creio que não tem que ter esse quadro porque não foi preocupado de incentivo, né? Mais nem o meu doutor de menino dele Aí, só fui até a sétima série, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem cuidado da minha vida E com muita luta A gente conseguiu isso aqui O Senhor cuidando da gente, trabalhando, né? É... Como é que você sabe? Todo centavo era suado, mas Não é que ela queria sair Eu falei, não, não, tem um carro pra pagar aqui Não saiu, né? Como é que aí não chove? Pra cá ainda vai gastar quanto? Cem reais Quanto cem reais pra cá? Foi que chove já E, graças a Deus, a gente conseguiu aí Sou grato ao Senhor Por ter nos dado essa vitória, viu? E, muito obrigado a todos que vêm aqui, viu? Então, vou passar aí pra ela Gente, boa noite, graças e paz Como ele já falou, né? O Senhor tem nos abençoado Tá, irmão? Tá falando Então, o Senhor tem nos abençoado Somos gratos a Deus Por esse momento que Ele nos deu Que Ele reservou esse dia pra estar aqui E agradecendo a Ele Por tudo que Ele já tem dado pra gente Por cada livramento que Ele já nos deu Não foi fácil A gente ter o nosso canto Mas o Senhor, Ele nos deu, né? Porque tudo que a gente vai fazer Com um propósito Colocando Deus na frente Orando, buscando o Senhor O Senhor O Senhor, Ele diz que Ele atende O desejo do nosso coração E hoje nós estamos aqui Para agradecer a Ele Por esse privilégio De ter o nosso canto O nosso lar E o Senhor tem nos dado essa vitória Eu sou grato Eu sou grato por cada um de vocês Que estão aqui E é tudo Amém Aleluia O Santo Deus Poderou hoje Amantes Neste momento